Olá pessoal, eu sou Veronice, educadora da FASE, e estamos aqui hoje na área de um SAF para mostrar para você a diversidade que tem nesse SAF e que é possível sim ter uma área consorciada, diversificada e em bom desenvolvimento. O sistema agroflorestal é de muita importância para a agricultura familiar, porque dentro dessa área existe uma diversidade muito grande. Como vocês podem ver, estamos em uma área agroecológica onde existe tanto cultura de ciclo curto quanto cultura de ciclo perene e ciclo anual. Então a gente tem aqui nessa área as leguminosas que servem para adubação, serve também na ração animal que a gente usa, que é muito conhecida, essa aqui é a gliricídia. Observe que nós já fizemos a poda, já utilizamos suas folhas, seus galhos como adubação e agora ela está rebrotando para que possamos utilizá-lo novamente. Também nessa área aqui a gente encontra a diversidade de banana da terra, abacaxi, goiaba, manga, pitanga, acerola, milho. A gente tem também as curcubitáceas. Aqui também nessa área a gente tem a abóbora, a gente tem o cachixe que serve para a alimentação das pessoas. Então observe que é uma área diversificada. Mas o SAF também, ele precisa de alguns tratos culturais e é o que vamos estar mostrando a vocês. Em um SAF você encontra extrato baixo, extrato médio, extrato alto e extrato emergente. Então nessa área aqui a gente tem todos esses extratos. O que é mais importante nessa cultura? O que é que a gente precisa analisar? Todas essas plantas precisam de espaçamento adequado para produzir e também os seus manejos. A gente vai estar mostrando para vocês aqui o manejo nesse SAF. Então vamos estar mostrando a poda da bananeira que é importante. O manejo da área a gente precisa de algumas ferramentas. Então tesoura de poda, a gente tem o podão, a gente tem o próprio sacão que vocês precisam dele para trabalhar. Então é preciso vocês terem essas ferramentas no seu dia a dia para que o manejo seja feito. A recomendação é, toda folha que for cortada, todo galho, vocês devem picar e deixar sobre o solo. Esse galho ele vai apodrecer e vai virar uma matéria orgânica rica para o solo. Então é preciso que vocês não queimem nada e deixem as plantinhas sobre o solo. Também, na questão do verão, vai manter a umidade do solo. Então é de extrema importância o manejo da área. Nesse momento agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o manejo de um SAF. Então a gente vai estar fazendo a poda da bananeira, mostrando para vocês passo a passo como deve ser feito. Ok? Vamos pegar nossas ferramentas. Lembrando para vocês, o que é que é ideal? O ideal na cultura da bananeira é você deixar apenas três pés, o que nós popularmente chamamos de torceira. Então vamos deixar três plantas só. E aí, as demais a gente vai estar eliminando o mesmo processo. Como eu falei para vocês, o que é que é ideal? A gente vai eliminar, só vai deixar três plantas por pés e a gente vai fazer o que chama picar. E aí, vamos lá. Todo material tirado das folhas é deixado sobre o solo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Outra coisa que é muito importante no SAF é a matéria orgânica do solo. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui a madeiragem do solo. São pedaços de árvore que foram cortadas, de frutífero, inclusive, que estão aqui sobre o solo apodrecendo e virando matéria orgânica para o solo. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui sobre o solo apodrecendo e virando matéria orgânica. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui sobre o solo apodrecendo e virando matéria orgânica.